Abandonado na lixeira do hospital. Encontrei logo depois que você foi embora. Você acredita? Nossa. Olha. Olha que coisa mais linda. Ai, que fofo, Léo. Quem é que pode ser tão desnaturado pra fazer uma maldade dessas com uma criança? Jogar na lixeira? Provavelmente a mãe. Fala sério, Léo. Não dá pra gente chamar de mãe alguém que faz isso com o filho. Vai ver, ele entrou em desespero porque não tinha condição de criar. E aí que se livrar dele. Eu me entregava pra adoção, mas não jogava na lixeira. O que é isso? Ele podia ter morrido, só não morreu porque você achou. É. Eu achei. Vou te contar um segredo. Eu sempre quis adotar uma criança. Eu até já entrei na fila de candidatos à adoção lá no juizado, sabia? E esse bebê que apareceu assim, de repente, na minha vida. Ai. Eu tenho sim condições de criar essa criança. E tenho uma companheira que pode me ajudar a fazer isso. Léo. Você tá pensando em... Em adotar essa coisinha fofa? Tô sim. Eu não sei como eu vou conseguir. Mas eu quero essa criança pra mim. Nossa, parece que um furacão passou por aqui. Nossa, passou mesmo. Mas olha só o que eu tenho aqui. Gelatina. Não me diga que vai querer comemorar o ano novo mais uma vez. Não. O que eu quero comemorar agora é a nossa felicidade. Eu sou o homem mais feliz do mundo porque daqui a uma semana você vai se tornar a senhora Maria Eduarda de Andrade Couto Ferreira da Silva. Baronesa de bom sucesso e da baixada. Esquece essa história de baronesa. A única coisa que eu quero é ser uma mulher como tantas outras. Trabalhadora, capaz de crescer por meu próprio esforço, dentro de um lar que inclua você e os nossos filhos. Então a mulher que eu sempre sonhei. A minha amiga, minha amante, minha companheira, a mãe dos meus filhos. E em troca disso tudo, eu prometo que eu vou ser eternamente seu. E eu eternamente sua. E eu acho que eu soube. Olá, eu sou melhor que eu soube. Olá, eu sou melhor que eu soube. Olá, eu sou melhor que eu soube. Feliz ano novo. Você está acordada, você está. Feliz ano novo. Conta, como foi a festa? Minha filha é animadíssima. Com o direito à confusão e tudo. Olha, aliás, você já vai se acostumando, viu? Porque toda festa na casa da Educarmo já é uma tradição. Rola uma confusão qualquer. Você vai se acostumar porque sua família adora um barraco, viu? Minha família e você. Mãe, eu sei, mas... A sua família é de sangue que eu tô falando. Eu sei, mas... Acho estranho ouvir isso. Ainda mais vindo de você. Pode ser. Mas já tá na hora de você se acostumando com isso. Não é só por você, não. Por essa criança que você tá esperando. Ela é mais um novo membro no clã das Ferreira da Silva. Você não falou nada, né? Claro que não, Isabel. Você acha? É a menor bandeira. Ai, mas já tá mais do que na hora de você procurar a Maria Educarmo e conversar com ela. Você não pode odiar mais isso. Vocês viram conversar e se entender. Uma vez por todas.